No coração do Brasil, encontra-se o bairro Carijós, uma comunidade com raízes profundas na fé e na tradição. Todo mês de outubro, o ar vibra com a expectativa pela festa anual de Santa Terezinha, a florzinha de Jesus. Essa vibrante expressão de devoção transforma o bairro Carijós em um mar de cores, música e oração. Durante nove dias que antecedem o dia 1º de outubro, a comunidade se anima com eventos repletos de profundo significado religioso. É um tempo de reflexão, agradecimento e celebração da vida e dos ensinamentos da florzinha. Nascida em 1873 em Alençon, França, Santa Teresa de Lisieux, conhecida como a Florzinha de Jesus, veio ao mundo em uma pequena cidade que, na época, era conhecida por sua tranquilidade e beleza pitoresca. Desde cedo, Teresa demonstrou uma profunda espiritualidade e um amor incondicional por Jesus. Ela era uma criança sensível e devota, sempre buscando maneiras de expressar sua fé. Teve uma vida curta, mas impactante. Sua jornada espiritual começou a se destacar ainda na infância, e sua determinação em seguir um caminho de santidade era evidente para todos ao seu redor. Ingressando no convento carmelita aos 15 anos, dedicou sua vida à oração, à simplicidade e à fé inabalável. No convento, ela encontrou um ambiente propício para aprofundar sua relação com Deus e viver de acordo com seus princípios espirituais. Apesar das dificuldades pessoais, seu amor por Deus brilhou cada vez mais forte. Teresa enfrentou muitos desafios, incluindo problemas de saúde, mas nunca deixou que isso abalasse sua fé. Sua autobiografia, História de uma Alma, tornou-se uma obra-prima espiritual, tocando milhões em todo o mundo. Neste livro, ela compartilhou suas experiências, pensamentos e a profundidade de sua devoção, oferecendo um guia para aqueles que buscam uma vida de fé. Canonizada em 1925, ela continua a inspirar pessoas de todas as esferas da vida. Sua canonização foi um reconhecimento de sua santidade e do impacto duradouro de sua vida e ensinamentos, e sua mensagem ressoa profundamente com os fiéis do bairro Carijós. Em comunidades ao redor do mundo, a história de Santa Teresa de Lisieux é celebrada e sua intercessão é buscada por aqueles que enfrentam dificuldades e buscam conforto espiritual. O bairro Carijós é uma comunidade vibrante, entrelaçada pela fé compartilhada, tradição e sentimento de pertencimento. A festa anual de Santa Teresinha enche as ruas com as cores, sons e aromas da fé em ação. Dos mais jovens aos mais velhos, todos participam com o coração repleto de reverência e alegria. As casas são enfeitadas com bandeirinhas e faixas coloridas, transformando as fachadas em vibrantes homenagens à florzinha. O aroma de comidas tradicionais invade o ar, compartilhado entre vizinhos e amigos, aprofundando a conexão com a fé. O ponto central da celebração é a novena, um período de nove dias de oração e reflexão, que começa em 22 de setembro. Todos os dias, os fiéis se reúnem na igreja local, unindo-se em oração e cânticos, buscando a intercessão de Santa Teresinha. A igreja, adornada com flores frescas e luz de velas, torna-se um santuário para a conexão divina. Cada dia, se concentra em um aspecto diferente de sua espiritualidade, sua mensagem de humildade, simplicidade e confiança em Deus. Padres e líderes comunitários fazem sermões inspiradores, traçando paralelos com os desafios modernos. O oitavo dia da novena é dedicado à conscientização do dízimo. Essa prática, enraizada em compartilhar as bênçãos com os menos afortunados, é parte integral da fé da comunidade. A igreja organiza coletas especiais para os pobres, enfatizando a compaixão e a generosidade. A verdadeira fé vai além da piedade pessoal. Ela exige ação e auxílio aos necessitados. O espírito de doação é palpável, à medida que os membros da comunidade contribuem generosamente, refletindo a alegria de fazer a diferença. À medida que a novena chega ao fim, a expectativa pelo dia da festa de Santa Teresinha atinge seu ápice. As ruas fervilham de atividade, enquanto os preparativos finais são feitos. O aroma de iguarias tradicionais se mistura à fragrância do incenso da igreja. Crianças correm pelas ruas, suas risadas ecoando pelo bairro. Grupos de mulheres penduram bandeirinhas e faixas coloridas, transformando as ruas em um espetáculo de cores. O dia da festa de Santa Teresinha amanhece brilhante e claro, repleto de alegre expectativa. As ruas estão decoradas com bandeirinhas coloridas e flores, criando um ambiente festivo que contagia a todos. Os sinos da igreja anunciam o início de um dia de oração, celebração e um espetáculo de tirar o fôlego. O som dos sinos ecoa pela cidade, chamando os fiéis para se reunirem e celebrarem juntos. Os fiéis, vestidos com suas melhores roupas, lotam a igreja, com o coração transbordando de reverência e alegria. Crianças correm ao redor, rindo e brincando, enquanto os adultos trocam cumprimentos calorosos. O ponto alto é a grande procissão que percorre o bairro Carijós. As ruas se enchem de música e cânticos, criando uma atmosfera de devoção e celebração. Em seu centro, está uma imagem lindamente adornada de Santa Teresinha, irradiando amor e compaixão. A estátua é carregada com cuidado e devoção, enquanto os fiéis seguem em procissão. Dos telhados, uma chuva de pétalas de rosa cai, cobrindo a imagem e a multidão em um suave rosa e vermelho. As pétalas dançam no ar, criando um espetáculo visual que encanta a todos. É um momento mágico, onde a fé e a beleza se encontram. A chuva de rosas tem um profundo significado religioso. Santa Teresinha prometeu enviar uma chuva de rosas do céu, simbolizando sua intercessão e bênçãos. As pétalas de rosa, que simbolizam amor, graça e milagres, são uma prova de sua presença duradoura. Enquanto as pétalas caem, uma onda de emoção toma conta da multidão. É um momento de profunda conexão espiritual, uma lembrança do poder da fé e do legado da florzinha. A festa anual de Santa Teresinha no bairro Carijós é uma prova do poder duradouro da fé. A mensagem de Santa Teresinha de humildade, simplicidade e confiança em Deus continua a inspirar milhões. Seu legado vive no coração do povo do bairro Carijós, não apenas durante a festa, mas durante todo o ano. Sua mensagem de amor, esperança e compaixão serve como um farol, inspirando atos de bondade e fé inabalável. A festa anual de Santa Teresinha tem um impacto profundo no bairro Carijós, promovendo a união e fortalecendo a fé. É um momento em que as diferenças são deixadas de lado e a comunidade se une, irmanada na fé e devoção compartilhadas. A celebração lembra a importância da tradição, transmitindo a chama da fé às futuras gerações. As crianças, testemunhando a devoção de seus pais, garantem que o legado de Santa Teresinha continue vivo na comunidade. Quando a última pétala de rosa pousa, é como se o tempo parasse por um momento. Uma sensação de paz toma conta do bairro Carijós, envolvendo cada rua e cada casa com uma tranquilidade quase palpável. A festa de Santa Teresinha deixa uma marca indelével, uma celebração que une a comunidade em um laço de devoção e alegria. Uma lembrança do poder duradouro da fé, esperança e amor. A chuva de rosas, que cai suavemente do céu, uma chuva de bênçãos do céu, simboliza a promessa de Santa Teresinha, de espalhar amor e graça. Expressa a promessa de Santa Teresinha de nunca se esquecer daqueles que invocam sua intercessão. Mesmo na adversidade, há sempre esperança, uma luz que nunca se apaga, amor e a presença inabalável de um Deus misericordioso. Nessa constatação, a comunidade encontra consolo, um conforto que transcende as dificuldades diárias, força e inspiração para viver cada dia com o coração cheio de fé, esperança e amor, seguindo...